Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bons ou não estão? Piesada, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente está aqui no Fazenda Ponte Funda. Tô de fendizão, ó. O bruto aqui, mano, 10,50. Gigante extrator, pesada. E hoje a gente vai fazer um episódiozinho um pouco diferente, tá? Vamos deixar aquela parte da construção lá em cima, de lado. E, meu, bora trabalhar um pouquinho na safra. Pensei em trazer o servidor um pouco mais avançado aqui pra vocês, tá? Eu falei, putz, mano, faz tempo já que a gente não traz o episódio colhendo, fazendo uma safrinha, trabalhando pra cá. Então, eu falei, cara, quer saber? Hoje a gente vai trazer um episódio trabalhando aqui. E vamos também, cara, jogar uma timelapse aqui no meio, porque aí a gente já finaliza toda essa parte da safra. Como alguns de vocês gostaram, né? Na verdade, pelo menos todos os comentários foram positivos em relação à timelapse, né? Então, dá sem entender que a pessoa curtiu, velho. Dá sem entender que a galera gostou. Então, dá pra gente colocar um pouco mais de timelapse aqui no meio dessa jabiraca, tá? Até agradeço as dicas que os senhores mandaram aí. Mas, enfim, já que minhas colheiras vão ficar colhendo aqui, por enquanto, dá pra gente ver como é que ficou um pouco da estrada lá. Porque eu nem mostrei ela pra vocês, né? Tipo, depois que a gente fez a timelapse e coisa e tal. Então, acho que eu vou mostrar pra vocês ali mais ou menos como é que tá, tá? Só vamos aguardar a nossa Jundirzona X9 descarregar que a gente faz isso. E aí, galera fala, pô, menino, mano, a gente nunca mais vai ver a Nihon, vai ver a X9 trabalhando, cara. Mentira, galera. Já que eu vou ter que trabalhar com os animais, praticamente todos os animais, eles puxam grãos, né? Por exemplo, o porco, ele consome muitos grãos, né? Então, eu vou ter que ter isso aqui. Não tem como, tá? Não tem como eu ficar sem ter... plantar grãos aqui na fazenda, velho. A única coisa que eu quero fazer, talvez, é vender o 26 aqui embaixo. Porque eu acho que a gente tá com muita área pra trabalhar. E quando eu comprei o 26, a ideia era comprar o 26 justamente somente pra alavancar o dinheiro pra gente comprar o terreno aqui de cima, né? E como a gente já fez isso, tipo, daquela maneira lá e tal, meio com financiamento, por assim dizer. Acho que não é mais necessário com que a gente continue com o 26. Acho que dá pra gente nos desfazer do campo 26, cara. Dá pra gente mandar ele de base, velho. A gente manda ele embora e fica trabalhando só com o 27 aqui. Pô, mano, tem campo pra caramba aqui, né, velho? Se porventura, mas se a gente precisar, a gente faz isso, tá? Mas acho que não vai... vai ser necessário não, tá? É... talvez o que vai precisar aqui... Eu tô achando que a nossa área de grama aqui vai ser pequena, tá? A gente vai fazer a área de grama aqui, né? Acho que aqui vai ser meio curto, mano. Esse paqueta pra gente aumentar, velho. Eu trago ela aqui um pouquinho pra cima, tá? Tô fazendo push com os dois caminhões. Eu tô usando o Scania e também estou usando o Volvão. O Volvão, por sinal, ele já foi lá descarregar. Daqui a pouquinho eu vou trazer ele de volta aqui pra cima. E a gente fica com os dois, tá? Porque nem um nem outro, tipo, se ficar só eles, eles meio que dão conta, tá? Tem que usar meio os dois caminhões aqui mesmo e boa, velho. A X-9 e a New Holland Zona, cara, elas engolem muito, velho. Então, velho, faz um limpa no campo nervoso, ó. Tanto que o Scania aqui já até encheu, cara. Vamos levar ele pra lá? A gente já vai com ele pra lá, velho. Aí eu levo um, trago o outro e vou indo assim, velho. Daí vai indo nesse rolo danado aqui, cara. Vai ser em crise, velho. Ó esse Scania. Ih, galera, esse Scania aqui não puxa um bitrem madeireiro daquele, mas nem a pau, cara. Olha só. Cê tá doido. Se vocês viram, cara, no vídeo da Timelapse, no finalzinho da Timelapse, cara, na hora que a gente tava subindo aquela quase estrada nossa pronta, cês viram que a bicha patinou pra caramba lá em cima, né? Eu quase que eu não saio, velho. Ali o pai foi braço demais pra conseguir tirar o caminhão, mano. Que ele quase atolou ali e a gente conseguiu sair com ele sem buscar ajuda nem nada. Sem precisar, tipo, de um veículo empurrando atrás, sem puxar na frente, nada do tipo. Deu pra gente sair na manha, na raça ali mesmo. E ficou bom, velho. Conseguimos sair, ó. Caraca, mano. Totalmente diferente, né, do que a gente via, velho. Caraca, mano. É muito diferente, galera. Cê é louco, mano. Eu não me acostumei com isso aqui ainda não, cara. Esse período de reforma aqui e tal. Nossa, mano. Véi, totalmente diferente. Cê tá louco, cara. Mano, muito diferente mesmo, bicho. Olha só. Eu também tenho que trazer o maquinário pra guardar ali, né? Depois eu vou começar a fazer isso. Já tem duas coleteiras de algodão aqui, ó. Moscando já, só esperando, velho. Eita, mas a fila aqui no secador tá grande hoje, hein? Caramba, cara. Esqueci de levar o descarregar a carreta secundária do vovão. Aí não dá, né, Murilo? Pô, tem que descarregar a bicha aqui, bicho. Olha lá, mano. Eu tô trolando fino aqui, velho. Elástica, a gente já descarrega, galera. A gente já descarrega e parte com ele na braquiara. Olha a sujeira que esse caminhão tá, cara. Pra que ele é brancão, mano. Pega essa terra, tipo, vermelha. Mano, vai ficando vermelhão no 12 mesmo, velho. Caraca, bicho. Deixa ele descarregando aqui, galera. Vamos ali em cima, velho. Vamos dar um conféria. Daqui a pouco a gente volta pra safra, tá? Bom, a quase estrada tá aqui. Falta arrancar esses tocos aqui. Daqui a pouco a gente faz isso. Vocês vão ver, tipo, provavelmente tudo isso aqui em time-lapse. Que é um trampo que demora mais um pouquinho. Tem esses tocos aqui pra gente pegar eles, né? Remover. O caminhão veio pra cá pra gente fazer a thumb do vídeo. Depois eu desço com ele lá. E, enfim, cara. Vocês repararam aqui na time-lapse. Eu fiz, tipo, dei uma planeada nessa parte aqui. Que tinha uma baita de uma subida aqui. E ficou bom, mano. Ficou até relativamente bom, tá? Como eu acho que a gente não vai subir com uns caminhões muito pesados, tipo isso aqui pra cá, é tranquilo de passar aqui, velho. Porque, maluco, carregado com madeira, isso aqui sofreu, hein? Bicho do céu. E aí a gente tem que continuar subindo aqui, ó. Tem que continuar fazendo o trâmite aqui. Que é rapidão, pra falar a verdade. Nem tem tantas árvores aqui no caminho, tá? E a gente já chega aqui em cima. Rapidão a gente termina essa estrada. Provavelmente a gente termina ela no próximo episódio, tá? A gente faz um negócio bonito, velho. Só deixa eu fazer um negócio. Aproveitar que a gente tá aqui. Vamos dar tab, pegar a cor da terra. E eu quero arrumar essa estrada aqui de volta, mano. Deixar ela bonitinha aqui, assim. Quando eu dou uma estragada nela. E a gente já faz a nossa estrada mesmo. A gente já pode deixar ela pronta, tá? A gente faz com... Com terra aqui pra baixo mesmo. E já era, velho. Aí pelo menos parte... Um terço da estrada tá pronto, né? Vocês viram ali, ela vai cruzar mais duas estradas ali ainda, né? A gente já encerra. Depois eu venho deixando tudo isso aqui pronto, tá, galera? A gente vai deixar bem top mesmo, mano. Deixa eu subir pra cá. Bom, cara. Quer saber? Vamos dar ali na timelapse que eu vou organizar isso aqui. Vamos remover uns tocos também. Vamos também dar uma acelerada ali na safra. Então, galera, se liga, mano. Vai vir uma timelapse zona também de uns 6 a 7 minutos, mais ou menos, de episódio aí pra vocês. E, meu, já deixa o seu like. A gente se vê daqui a pouquinho, fechou, mano? Se você não curtiu uma timelapse, pula a bicha aí, mano. E, meu, já deixa o seu like. 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 E, meu, já deixa o seu like.